Qual é a importância do Teleton para a CD? O Teleton representa 33% dos atendimentos gratuitos que a CD faz hoje. São 200 mil atendimentos gratuitos que não seriam possíveis sem os recursos do Teleton. Então, com o dinheiro do Teleton, a CD consegue fazer esses 200 mil atendimentos. Ela faz 800 mil atendimentos, 600 mil deles gratuitamente. 200 são em função dos recursos do Teleton. Então, faz a grande diferença nas pessoas com deficiência, são os recursos do Teleton. Bom, durante o programa é mostrado algumas coisas, são vídeos institucionais da CD. E com isso, o público tem a oportunidade de conhecer um pouquinho sobre a CD. Mas quem quiser ir pessoalmente e conhecer, como é que pode fazer? Do site da CD, pode entrar no site através do voluntariado. Dá para agendar uma visita e conhecer as atividades da CD. Olha, eu convido o pessoal de Limeira e região a ajudar a atingir a meta dos 30 milhões. R$ 5,00, 0,500, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 5. Você vai fazer a diferença de pessoas que tanto precisam, pessoas com deficiência. Eles merecem a ajuda de todos nós brasileiros. Música